Olá galera meu nome é João Paulo sou técnico de informática e eu estou aqui para ensinar a vocês como criar um pendrive bootável aqui eu uso basicamente esse programa aqui chamado Rufus o melhor programa para você criar o pendrive bootável você que é técnico você que é iniciante está querendo aprender aí esse é um dos melhores programas para você poder criar o pendrive bootável e é excelente hoje vou ensinar vocês como a criar o pendrive bootável primeiro eu vou aqui colocar o meu pendrive na entrada usb e como vocês podem observar eu já conectei agora eu vou abrir aqui é o programa é o rufus aqui você pode observar aqui que eu já tô com a iso ali a iso da do windows 10 eu vou criei esse pendrive aqui botado com o windows 10 pronto aqui já vi o programa que você pode observar o dispositivo aqui é o 8gb nessa seleção de boot aqui eu vou selecionar né a minha iso vou clicar com selecionar como está aqui na área de trabalho em programas até ela aqui tá vendo ok clicar aqui e quem abrir e aqui vou mudar o esquema aqui de participação colocar aqui em br que é o mais usado tem alguma algumas placas mães mas não só pega gpt entendeu mas é mais usado essa aqui e aí lembrando uma coisa é você que tem seu pendrive se você for usar usa um pendrive de e eu te digo 16 gigas entendeu e também é o pendrive quando você for usar ele vai para apagar todos os arquivos tiver qualquer arquivo ele vai pagar então já pronto já feito os procedimentos vou clicar aqui iniciar clicar iniciar e vai emitir um aviso aqui né como eu disse para vocês todos os dados em iso serão eliminados para continuar clique ok ok e aí o processo vai começar iniciar quando observar aqui e aí vai demorar uma média de uns 20 minutos a 30 minutos e daqui a pouco a gente volta e aí voltamos aí como vocês podem observar né terminou o processo aqui vou clicar aqui em fechar e aí eu achei eu abri aqui o computador observar aqui já tá contigo sempre simples e aí gostou aí dá um like aí compartilha e curte aí falei obrigado a todos a todos